Sonho com você, amor Passo a noite, enfim, a sonhar Dá esperança que você tem a mim Para que eu possa então perdoar Sonho com você, amor E o meu coração, na desilusão Vive a chorar Compreendi então, que a ilusão Só malvei o causar Eu fui lançado por tuas mãos Neste mundo sem fim Hoje chora meu coração Por isso sofro assim Saiba que o meu coração Na desilusão, vive a chorar Compreendi então, que a ilusão Só malvei o causar Saiba que o meu coração Na desilusão, vive a chorar Compreendi então, que a ilusão Só malvei o causar Compreendi então, que a ilusão O somalvei o causar Compreendi então, que a ilusão O somalvei o causar Compreendi então, que a ilusão